está lá para trazer mais informações ao nosso ouvinte, Eduardo. Boa tarde, qual a situação nesse momento aí da manifestação? Boa tarde, Marcos Vinícius, boa tarde ouvinte da Rádio Cidade. Então, nesse momento a maioria se encontra nas barracas, ninguém ainda foi para frente do quartel. Acredito que quando der duas horas eles vão lá, que era de hora em hora. Mas a maioria está se escondendo do sol nas barracas. A gente vê aquela média de quase 100 pessoas, que é o normal fora desse horário de pico. Na última vez que eu estive aqui na semana passada, tinha essa média durante a tarde, mas seguimos aguardando. Segundo eles, eles ainda esperam uma resposta. Alguns nem sabem dizer qual é essa resposta, mas eles continuam aguardando. Sim, é a maior parte que a gente vê da questão das urnas, da eleição que teria sido fraudada, a questão também de intervenção militar. Mas chegou a conversar com alguém até quando pretendem ficar aí ou só quando tiver alguma resposta de alguém que não sabemos quem? Então, eles aguardam uma resposta ainda, né? Eles esperam uma resposta do presidente, principalmente, do exército. A gente não está esperando nada disso. O que é esse cara? Pode botar a pessoa para falar aí, meu amigo. Se quiser falar aí, pode botar aqui para falar. Você pode falar ao vivo. Você vai falar a verdade? Então pergunta para nós. Pergunta para nós. O que você está falando? Amigo, eu estou falando que já me falaram aqui nessas manifestações. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Ninguém falou nada para ti, tu não perguntou nada que tu nunca te vimos aqui, cara. Vocês da imprensa são um lixo, cara. Vocês deviam aprender. Vem aqui para mim, vem aqui para mim. Parece que o pessoal não está sendo nem um pouco pacífico lá com o... Não sei se ele vai conseguir reestabelecer o sinal com a gente. Tenta falar com o Ian Off aí. Até para botar uma dessas pessoas para poder falar conosco. Tira, pode tirar. Vê se consegue falar com o Ian. Tenta falar com o Ian.